Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas novidades e notícias bem importantes mesmo A respeito da próxima temporada do Fortnite Battle Royale Olhem só manos, pra começar eu quero falar de um vazamento muito interessante que aconteceu nessa madrugada Em relação ao próximo mapa e também uma cena do trailer aí da próxima temporada do jogo Olhem só manos, foi vazado essas duas imagens aqui que pelo jeito o pessoal está falando Que são imagens do próximo trailer, ou seja, da temporada 2 do capítulo 2 do jogo Que vai ser lançada, como já contei, no dia 20 de fevereiro E manos, dá pra ver que na primeira cena mostra ali em cima a skin do pescador, que é desse passe de batalha E na cena de baixo mostra o gluposo e a skin da medicina Só que um detalhe manos, eu acho que essa cena é muito fake Porque, tipo assim, levando em consideração que nessa temporada no trailer Já apareceram as skins novas, tá ligado? Como o gluposo, a medicina, o pescador e também as outras skins do passe Eu acho muito difícil que na próxima temporada no trailer Vai aparecer novamente essas skins de uma antiga temporada, tá ligado? Geralmente no trailer aí de uma nova temporada Eles colocam skins aí do passe dessa temporada que está sendo lançada Ou até mesmo outras skins, não colocam skins antigas do jogo Então eu não sei, pra mim não faz sentido eles colocarem essas skins desse passe No próximo trailer da temporada Só que, claro, apenas um comentário Não quer dizer que essas imagens não são reais, tá ligado? E outro vazamento é do mapa da próxima temporada As imagens, como deu pra ver, não são 100% nítidas Não são de uma qualidade muito boa Mas dá pra notar que o mapa da próxima season, de acordo com esse vazamento Vai ser tudo igual, tá ligado? Do mapa dessa temporada O que vai mudar somente, como dá pra ver, lá no canto direito em cima Vai ser lá em Chaminé, Chamoscantes E eu já comentei no canal diversas vezes Que numa cena do trailer dessa temporada 1 Mostra o Gluposo, né, pegando água contaminada Lá de Chaminé, Chamoscantes Uma água da cor roxa Então a gente indicava desde aquela época que sim Ia ter uma explosão nessa usina do Cubo Então quem sabe essa explosão vai ser no evento ao vivo final dessa temporada Que afinal, é uma teoria que eu comentei ultimamente no canal Então esse vazamento do mapa pode sim estar correto E outra coisa, o pessoal tá comentando que Ah, não tá correto porque não tem mudança no mapa A não ser lá em Chaminé, Chamoscantes Só que, mano, a gente tem que parar pra pensar Que nessa temporada, esse capítulo 2 O mapa inteiro do jogo, né, mudou completamente Então já é meio que esperado que a Epic Games Não vai fazer tantas mudanças no mapa Durante esse capítulo 2, né Principalmente agora, nessas primeiras temporadas Do capítulo 2 Então eu acho que sim, né, pode ser que a única mudança no mapa Próxima temporada Pode ser lá em Chaminés, Chamoscantes Só que um detalhe que eu achei bem interessante É esse post publicado no Reddit pelo usuário Fortunory Tipo assim, mano Ele comenta que ele acha que é fake Essa explosão da usina nesse mapa vazado Por conta do contorno de Chaminés, Chamoscantes Se você notar aí na tela O contorno ele comentou de Chaminés, Chamoscantes Nesse mapa É muito idêntico ao contorno da antiga cratera Em poeirada Então, tipo assim Pode ser que o cara fez um Photoshop, né Muito bem feito E colocou a base do contorno da cratera Nessa tal explosão de Chaminés, Chamoscantes E ficou muito, muito verídico Mas na verdade é um Photoshop, tá ligado? Só que claro, né Por enquanto nada confirmado Que esse vazamento do mapa da próxima temporada É fake ou não E também o vazamento dessas cenas do próximo trailer São verdadeiros Então por enquanto temos apenas opiniões Teorias da comunidade Por isso, deixe nos comentários a sua opinião Se você acha que esses vazamentos são fakes ou não Mas um detalhe interessante É que na temporada passada Um pouco antes, né Do lançamento desse capítulo 2 Foi vazado na comunidade esse mapa E todo mundo pensou que era um vazamento fake Inclusive eu, tá ligado? E logo depois Com o lançamento desse capítulo Todo mundo percebeu que na verdade O vazamento era correto Foi de fato o mapa lançado nesse capítulo 2 Então como eu disse, né Não temos como saber se o vazamento desse mapa é fake ou não E também a cena do trailer é fake Então por isso, né Comente a sua opinião aí embaixo, ok? E olhem só, manos Agora trocando de assunto Eu quero falar sobre a possível volta da skin da Viúva Negra Todo mundo tá ligado que a skin da Viúva Negra Foi lançada no ano passado Junto com o Senhor das Estrelas, né Por conta da parceira da Marvel com o Fortnite Aí na estreia, né Do filme Vingadores Ultimato nos cinemas E tipo assim, manos Esse tweet foi feito pelo David Coelho Quero agradecer a ele Ele comentou um negócio que eu achei muito interessante Ele falou o seguinte Vai lançar o filme da Viúva Negra Será que a skin pode voltar? Data do filme 29 de abril de 2020 E manos, realmente faz muito sentido Se você não sabe, né O filme da Viúva Negra Vai estrear nos cinemas no dia 29 de abril Daqui 3 meses, né Vai demorar um pouco ainda Então quem sabe a skin pode voltar no jogo nessa data Como eu já comentei A skin da Arlequina pode ser lançada agora Na estreia do filme dela Nos cinemas dia 7 de fevereiro Então por que não, né A estreia do filme da Viúva Negra Pode trazer de volta a skin no jogo E isso faz o total sentido de verdade Então se você gosta da skin da Viúva Negra Se você não teve a oportunidade de comprar, né No evento da Marvel do ano passado Quem sabe você pode comprar Nesse ano, dia 29 de abril Ela pode voltar à loja Mas é claro, nada confirmado Apenas uma teoria Mas pra mim faz muito sentido Mas, manos Essa é a data Dia 29 de abril É só daqui 3 meses Então, né Quando chegar mais perto aí dessa data É claro Eu vou avisar vocês aqui no canal Mesmo assim Achei um detalhe bem interessante Pra falar agora aqui nesse vídeo E eu acho interessante mostrar pra vocês, manos Esse post publicado lá no Reddit Pelo BK Darkness Tipo assim Ele colocou essa imagem Que mostra uma casa no mapa Que está sofrendo mudanças ultimamente Ele escreveu o seguinte Algo está acontecendo nessa casa Que fica ao sul do litoral límpido Os móveis internos Estão sendo movidos para fora da casa E o piso está sendo escavado E como dá pra ver na imagem De fato Tá tudo diferente nessa casa Os móveis estão pelo lado de fora E eles estão abrindo Pelo que parece um buraco Bem grande Ali no meio da casa Tá ligado Então quem sabe Nesse buraco Vai surgir alguma coisa interessante A ser colocada no mapa E quem sabe Vai existir uma mudança importante no mapa Aí para a próxima temporada Tem um pessoal que comentou Que dali vai surgir um novo banco Alguma parada secreta subterrânea Mas é claro Não é nada confirmado Apenas teorias Mas enfim Achei uma mudança do mapa Interessante Pra falar aqui nesse vídeo também E olhem só, manos Eu também quero comentar Sobre a loja de itens Como todo mundo já percebeu Nesses últimos dias Epic Games está lançando na loja Vários itens Com a temática chinesa Por conta da comemoração Do ano novo chinês E tipo assim Ontem foi lançado na loja Novamente skins com esse tema A skin da pilota de Jade Uma skin rara né Que tem dois estilos Custa 1200 bucks E também a skin épica De dois estilos Do dragão de fumaça Então manos Agora Tem apenas uma skin Que foi vazada Que ainda não foi lançada Com esse tema chinês Que é a skin rara do Shifu Só que detalhe Essa skin já foi vazada Um bom tempo E até agora não foi lançada Então hoje à noite Ela pode finalmente ser lançada Só que claro Nada confirmado Ela pode também não ser lançada Então se você não gosta De skins com essa temática chinesa Fique ligado Porque a loja Possivelmente hoje ou amanhã Já vai voltar ao normal Não vai ter somente itens Com essa temática da China E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É sobre esse vídeo Postado no Reddit Pelo usuário Chamado O nick do cara É meio difícil de pronunciar Mas enfim Nesse vídeo ele mostra Uma trollagem que ele fez Com as skins natalinas Todo mundo tá ligado Que no evento de Natal Que recém terminou Você podia conseguir Duas skins grátis na conta A skin do Jones De árvore natalina E também a skin Da mulher vestida de mamute Correto E bom Eu já comentei no canal Naquela época Que a skin do Jones De árvore natal Ela pode ser muito apelona Em certas áreas do mapa Já que é uma skin Bem camuflada Tá ligado Então nessa trollagem Que ele mostra no vídeo Ele faz exatamente isso Com seu amigo Ele fica embaixo De uma árvore de Natal Com três baús na frente Com essa skin E o oponente vai lá E abre os baús E nem percebeu Eles na sua frente Enfim Olhem só essa cena Bem engraçada aí Sendo bem sincero Sendo bem sincero com vocês Manos Quando eu vi esse vídeo Pela primeira vez Eu nem tinha notado Que tinham duas skins Embaixo da árvore de Natal Sério mesmo É que eu sou um cara Tá meio cego Se eu tivesse na partida Não ia jogar o cara Porque eu também Com certeza Nem ia perceber Que tinham dois jogadores Na minha frente Ali atrás De três baús Tá ligado Imaginem só a cena Do cara abrindo três baús Pensando que vai pegar Bastante loot Bem felizão Vai ficar bem equipado Na partida E do nada Sai dois jogadores Na sua frente Debaixo da árvore Matam ele Eu achei uma cena Bem engraçada Mostrando que sim Tem skins no jogo Que ficam mais bem Camufladas em certas áreas Do mapa Assim como essa skin Do Jonas e Natalino Não é mesmo? Então comenta Qual trollagem você já fez Com uma camuflagem De skin no mapa Se foi uma cena engraçada Ou não Quero saber as histórias De vocês também Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Desses possíveis vazamentos Aí do mapa Da próxima temporada E de duas imagens Da cena do trailer Da próxima season Se você acha Que são verdadeiras Ou não Eu sinceramente Acreditei bastante Até no mapa vazado Mas a cena do trailer Fiquei com bastante dúvida Porque pra mim Não faz sentido Eles colocarem no trailer Da próxima temporada As skins desse passo De batalha Só que claro Nada confirmado por enquanto Apenas opiniões Da comunidade Enfim né Comente a sua opinião Sobre isso também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades E também para o amigo seu Que está muito ansioso Para o lançamento Da próxima temporada Que infelizmente Ela foi estendida Em mais duas semanas Aí foi anunciada Pela própria app Que ela vai ser lançada Somente no dia 20 Do próximo mês Para ele comentar O que ele achou Desses possíveis vazamentos E também para o amigo seu Que adora a skin Da viva negra E não teve a oportunidade De comprar no ano passado Quem sabe Ela pode voltar na loja Perto do lançamento Do filme dela Que vai ser somente em abril Então para ele ficar preparado Quem sabe a skin Vai voltar nessa data aí Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui